e hoje tudo sobre a liquidação de estoque da express final de ano torrando tudo e vai mais ainda quatro dias são descontos de até setenta por cento em diversos produtos e nesse vídeo eu venho trazer alguns deles para vocês lembra que na descrição deixei o link dos produtos que eu vou falar no vídeo pode acessar lojas qualificadas com frete grátis em produtos aqui vamos começar aqui com um fone de ouvido lenovo sempre quando você acessar aqui seja pelo computador ou seja pelo smartphone verifica que o cupom nesse laranja nesse essa parte laranja aí você vem aqui ó e resgata o cupom e tem um cupom aqui ó de 106 é a partir de 106 reais cinco partes de 300 reais fica 10 então no caso não vai dar para usar se você comprar um não dá para usar esse cupom mas tá com desconto de 66 por cento de 230 por 76 reais e você vem pode comprar esse fone de ouvido próximo produto o smartwatch e o ótimo 8 com tela de 2.0 e aí vou ter lançado telas muito grandes com 83 por cento de 834 ele vai ficar apenas 135 reais a loja qualificada com frete grátis nesse smartwatch ele possui um modo aqui fazer chamadas ele possui tela de 2 2 polegadas monitoramento de saúde né vai chamar as bluetooth oxigênio pode fez são mais de 500 próximo tem uma câmera separei aqui de 1080 1080 bluetooth né na verdade você pode esse modelo que você vai conectar no wi-fi né e você consegue comprar com 66 por cento ficando apenas 120 reais tem um cupom aqui aqui sobre ele e esse cupom dá para usar ela tem um de 10 reais se você comprar uma você vem aqui em comprar frete grátis foi adicionado aqui o cupomzinho ele consegue um desconto maior próximo smart bem de xiaomi me bem de sete pelo de amoled com 29 por cento não é muito desconto mas o preço tá bom 161 reais tá com preço bem bacana o próximo smart o ativo w28 pro com p68 ele tá com 31 por cento desconto tem um cupom aqui deixa dá uma olhada uma olhada aqui ó eu acho que é compras assim de 400 reais se você comprar cima de 400 ganha descontos cupons então fica 133 135 reais nesse w28 pro agora um sem bônus marca chinesa também né né todos esses aí são outros aqui no chineses enfim 60 por cento descontos é um smart watch mais robusto dá para ver aqui para quem vai para trilha para quem gosta de bater bem né não tem problema de quebrar 133 reais tela de ps 1.8 o hd tem 24 horas monitoramento e é diferente recebe chamadas ligações o show de bola e agora um zblaze estratos 2 com 63 por cento 775 por 279 frete grátis tá um preço muito bom ele tem 5tm 24 horas monitoramento tela de amoled é um preço muito bom excelente mesmo é um fone de ouvido esse modelo da xiaomi redmi rd2 ele tá com 58 por cento vai ficar ali no preço preço de 99 reais 240 por 99 tem cupom mas é compra acima de mil e trezentos para quem compra em grande quantidade né comprar um só fica com frete grátis 99 reais e espera abrir aqui meio lento então aqui ó frete aqui ó frete grátis fica 99 reais nesse fone de ouvido bluetooth da xiaomi na caixinha tem ele em reserva borrachinhas e você pode usar ele nas suas caminhadas e exercícios ok próximo um diz o smartwatch diz o tá com 59 por cento e ele tem que tem 10g de bateria prova d'água tela de 1.69 essa marca diesel não não é tão conhecida mas agora tem entrado no mercado pessoal tem começado a conhecer tem gostado bastante não tem deixado desejar eu tenho uma ideia que ele tem 600 nits de cor é uma tela boa com 10 dias bateria chega até durar 20 dias né mas eu não só relógio fazer um pouquinho coisa esse modelo aqui com 5 tem tá ficando apenas 175 433 175 reais então são essas as promoções aqui da express que eu separei para vocês se algo te interessou tá ali na descrição vai acessa loja são lojas como eu disse de indicação boa coloca aqui com marca premium ótimas avaliações você pode comprar e aproveitar a liquidação de estoque tem mais quatro dias da lia express ok como a gente viu hoje aqui os contos de 83 por cento e de 70 mas tá com até mais do que diz vou ficando por aqui dá o like no vídeo até a próxima